A lua de hoje, na sua questão, em paz, a lua de hoje, na sua questão, em paz, a lua de hoje, Não pode ser os seus braços, e eu heen que ainda abençoe. Pra ser o vosso exaço, só não faz se não quiser, Pra ser o vosso exaço, só não faz se não quiser, Se você dá valor para a Pete, eu mantei com a sorpresa, Se você dá valor para a Pete... Amém. Amém. Amém.